Eu quero ver se você não se mexe Eu quero ver quem se mexe por você Eu quero ver se você não se mexe Eu quero ver quem se mexe por você Agora vocês agora Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver como é que vai fazer Eu quero ver se você não se mexe Eu quero ver quem se mexe por você Eu quero ver se você não se mexe Eu quero ver quem se mexe por você Tem muita gente que não quer acreditar Que esse mundo precisa melhorar Só acredita no grande fazendeiro No homem que tem dinheiro, que tem muito capital Só acredita no grande fazendeiro No homem que tem dinheiro, que tem muito capital Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Vamos se mexer minha gente Eu quero ver como é que vai fazer Eu quero ver se você não se mexe Eu quero ver quem se mexe por você Eu quero ver se você não se mexe Eu quero ver quem se mexe por você Tem muita gente que não entra nessa luta Fica esperando esse mundo a melhorar Mas é engano, ele entra pelo cano Quem não luta nesse ano O outro tem que lutar Mas é engano, ele entra pelo cano Quem não luta nesse ano O outro nem que luta Vamos lá, vamos lá Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver como é que vai fazer Eu quero ver se você não se mexe Eu quero ver quem se mexe por você Eu quero ver se você não se mexe Eu quero ver quem se mexe por você É isso aí a a a a